Agora a gente fala dos estragos que a chuva causou em algumas cidades do Paraná nesta madrugada. Entre elas, General Carneiro, onde as ruas foram tomadas pela água. Cerca de 200 pessoas precisaram sair de suas casas. O governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, determinou o envio de reforços para a região ainda pela manhã. Vamos conversar com a repórter Beatriz Pozobon, que está na sede da Defesa Civil e vai atualizar a situação para a gente. Né, Bia? Boa noite. Oi, Gizá. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Gizá, inclusive as chuvas desta madrugada causou que uma menina de dois anos foi arrastada pelas enchentes. As equipes do Corpo de Bombeiros, voluntários e também a Prefeitura de General Carneiro continuam buscando essa menina que segue aí, infelizmente, perdida. Mas quem vai dar mais informações sobre este assunto e outros da região sul do estado é o capitão Marcos Vidal, assessor de comunicação da Defesa Civil. Boa noite, Vidal. Fala pra gente, então, como que está a situação de momento na região sul do nosso estado. Boa noite. Nós passamos, então, por esse momento em que muita chuva aconteceu na noite de ontem, na madrugada, e ele causou essas enxurradas, alagamentos em alguns dos municípios. General Carneiro foi um dos mais afetados, com 200 pessoas que tiveram que deixar as suas residências, já retornaram, né? Assim que as águas baixaram, já retornaram. Mas a gente ainda continua com essa situação, por exemplo, dessa menina que desapareceu, ainda não foi encontrada e as equipes continuam fazendo as buscas. Inclusive, equipes aqui do Corpo de Bombeiros, especializadas em buscas, foram mobilizadas para auxiliar no município para tentar encontrar essa menina. E, lógico, as demais pessoas que foram afetadas por conta da água que entrou nas suas residências, a gente agora também contabiliza esses danos, junto com as equipes da Prefeitura. Nossa equipe também já está em General Carneiro para fazer esse acompanhamento, essa orientação. E a gente vai dando todo o suporte, vendo o que é necessário para dar o apoio à população do município e também dos demais municípios, como Irati, São Miguel do Sul, que foram afetados, também tiveram problemas registrados. Isso que eu ia perguntar justamente, capitão, qual foi a relação, para além de General Carneiro, quais estragos que a chuva causou nesses outros municípios? Isso, essa chuva muito grande causou muitos alagamentos nessas cidades, chegando a atingir algumas das residências, várias ruas alagadas também, alguns prédios públicos tiveram algum dano relacionado a isso e agora os municípios estão no momento de levantamento, levantamento desses danos, de prejuízos, tudo o que foi afetado, para assim inserir, fazer toda a documentação necessária e verificar se é necessário algum aporte e algum auxílio também. Mas a gente está lá também orientando, acompanhando a situação, especialmente aqui do nosso centro. Quando que foi registrado o maior volume de chuvas? Em que horário? Era esperado isso? Nós tínhamos um alerta já vigente de chuvas intensas para esse momento, mas o volume foi muito alto. Nós tivemos em 24 horas, em General Carneiro, 140 milímetros de chuva, que é algo próximo do que deveria chover no mês de novembro, então muita chuva que aconteceu nesse período e em especial teve um momento na madrugada em que choveu 50 milímetros em uma hora. Então é um volume de chuva muito forte que com certeza ajudou para que aquela enxurrada e essa situação dessa subida da água que atingiu várias pessoas acontecesse. Mas lógico, a gente estava monitorando, fez os alertas também e a gente continua acompanhando porque está chovendo nesse momento na região, alertas também para a região, especialmente nessa noite e a nossa perspectiva é que melhore daí esse tempo para o final de semana, essa chuva comece a diminuir. Capitão, isso que eu ia perguntar é, tem alertas programados aqui para o nosso estado? Qual a previsão também de chuvas, especialmente para a região sul do estado? Isso, a previsão de chuva é especialmente para essa quinta-feira. Então a gente tem os acumulados maiores esperados para hoje, ainda tem algumas chuvas para amanhã, pontuais no final de semana, mas elas já vão diminuindo e para a semana que vem, os primeiros dias da semana que vem já são dias em princípio sem chuva, lógico que acompanhamos a evolução desse panorama, dos modelos numéricos que vão sendo repassados para a gente. A gente vai fazendo esse acompanhamento diariamente com o CIMEPAR também, para que se necessário e tiver previsões de eventos mais extremos como esse, a gente vai fazendo os alertas, lembrando que todos podem se cadastrar para receber gratuitamente no celular, por SMS, por WhatsApp, por Telegram, enfim, várias plataformas para chegar essa informação nas pessoas. Então, chuva mais forte nesta noite e depois, a partir aí de sexta-feira, do final de semana, a chuva começa a vir mais devagar na região sul, nos outros municípios do estado está previsto chuva forte, como que é? Essa chuva está se concentrando nesse momento mais no sul do estado, a gente tem alguns pontos de tempestades mais pontuais no meio do estado, mais para o norte, mas está se concentrando mais ali no sudoeste, no sul do estado. Lógico que essa chuva que acontece ali em municípios que já foram afetados é preocupante, então a gente precisa ficar atento e vai continuar monitorando, mas os outros municípios também fiquem atentos, acompanhem essas informações e, se necessário, busquem as equipes de resposta. Ok, capitão, muito obrigada pela entrevista. Então, é isso, Gizá, conversei agora com o capitão Marcos Vidal, da Defesa Civil, atualizando a situação na região sul aqui do Paraná. As equipes das prefeituras e também do governo do estado continuam mobilizadas para atender as pessoas afetadas, especialmente na busca dessa criança de dois anos que foi arrastada pelas chuvas. Qualquer novidade, a gente volta aqui no jornal para atualizar vocês sobre essa situação na região sul. Gizá, de volta com você. E, Bia, é importante reforçar que as pessoas podem mandar um SMS para a Defesa Civil para receber aqueles alertas que a Defesa Civil manda para a pessoa poder se preparar em relação a esses temporais que ficam previstos. Como o capitão falou, eles monitoram isso diariamente, né? Então, a pessoa manda um SMS, 4, como que é mesmo o número, Flá? 4199, manda com o CEP da sua residência e aí vai ter esse cadastro e a Defesa Civil, sempre que tiver esses alertas, vai mandar uma mensagem de texto e aí a pessoa já pode se programar. 5199, manda com o CEP da sua residência e aí vai ter esse cadastro 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 e aí vai ter esse cadastro.